Olá, mensagem de Deus para você. Falsificar dinheiro leva pessoas para a cadeia. Falsificar a palavra significa anunciar preceitos humanos como se fossem de Deus. Leva tanto quem anuncia quanto quem ouve essa palavra falsificada à condenação. Que você cada vez mais busque a palavra bíblica, a palavra de Deus verdadeira. Apoie a sua vida nessa palavra do Senhor e então você estará edificado sobre o poder de Deus para a salvação eterna. Jeremias 28, 9.